O limão e a laranja são frutas conhecidas por terem altos índices de vitamina C. Mas você sabia que a goiaba paluma tem índices ainda maiores? Esse é um dos resultados da pesquisa realizada pelo Núcleo de Alimentos aqui da Embrapa Clima Temperado. Resultados que você confere em mais detalhes na reportagem a seguir. A goiaba paluma é uma cultivar brasileira híbrida, desenvolvida em São Paulo pela Universidade Estadual Paulista. A cultivar tem propriedades nutricionais bem elevadas, sendo ideal para quem está buscando ingerir alimentos mais saudáveis. Em testes realizados pela Embrapa Clima Temperado, a paluma apresentou níveis de vitamina C maiores do que as encontradas na laranja e no limão. Aqui na nossa região, ela apresenta um teor de vitamina C em torno de 133 miligramas, em média, por 100 gramas de polpa de fruta. Ao passo que a laranja, a limão, eles têm em torno de, pode variar entre 60 e 90 miligramas de vitamina C por 100 gramas de polpa. No caso da paluma, ela supriria, se consumir uma fruta de 100 gramas, ela supriria em torno de quase 3 vezes o teor de vitamina C recomendado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que recomenda um consumo diário de vitamina C em torno de 45 miligramas. A vitamina C ajuda na prevenção de gripes e infecções, ao fortalecer o sistema imunológico. Além disso, atua no organismo como um poderoso antioxidante e facilita a absorção de ferro. Outra curiosidade sobre a fruta é que ela pode ser consumida com casca. Isso aumenta a concentração de vitamina C no suco. E nesse teste que nós temos com o suco por arrasto de vapor, nós identificamos que o suco que é feito com a goiaba descascada vai ter em torno, no final, em torno de 67 miligramas de vitamina C por 100 ml de suco. Ao passo que se nós deixarmos a goiaba com casca, nós conseguimos obter uma média de 87 miligramas de vitamina C por 100 ml de suco. Isso já representaria um pouco mais do que a necessidade diária do consumo de vitamina C. Se nós tomarmos, por exemplo, 90 ml de suco feito com a goiaba paluma descascada, nós já vamos ter essa quantidade necessária absorvida no nosso organismo. A pesquisadora ressalta que a quantidade de vitaminas de uma fruta depende da cultivar, do local que está sendo produzida e do manejo da planta. E que os dados apresentados sobre a paluma valem para a região de Pelotas, no Rio Grande do Sul.